Perdão, perdão, eu não tinha ouvido a senhora, pensei que era depois. Eu quero lamentar aqui hoje nessa casa a atitude do deputado Glauber Braga, que atacou fisicamente um cidadão brasileiro, integrante do MBL, mostrando mais uma vez a cara escrota desses partidos de esquerda, que não usam, que não têm a coragem de respeitar a opinião de outras pessoas, querem passar por cima, e não adianta ficar bravo, deputado, a verdade é uma só, quer usar da violência, usa comigo, não venha fazer palhaçada com pessoas de bem nessa casa, dá chute em pessoas de bem, isso é o maior absurdo, o Glauber Braga tem que passar pelo Conselho de Ética, o Glauber Braga tem que ser tirado da cadeira de deputado, ele já passou de todos os limites dessa casa, já passou de todos os limites, e quem defende ele tem que ir pelo mesmo caminho. Deputado Ivoneide, deputado, só um minutinho, ele não citou vossa excelência, citou outro deputado, deputado, que se estiver no plenário, eu chamo. Deputada Ivoneide Caetano, da Bahia, vossa excelência, tem três minutos. Deputado Ivoneide, vossa excelência tem a palavra, por favor. Deputado, vossa excelência não foi citado? Se o outro deputado vier, eu tenho, o senhor sabe o respeito que eu tenho por todos nesse plenário. Deputado Ivan, em seguida, vossa excelência. Agora a deputada Ivoneide está na tribuna.